O Departamento de Meio Ambiente segue realizando os plantios do recém-lançado projeto de arborização urbana, que até o momento tem tido grande adesão dos ararenses. A gente já tem protocolado aproximadamente 20 pedidos, desde o início do projeto que foi no dia 23 do mês passado. E a gente está conseguindo fazer o atendimento deles de forma pronta, intercalando com os processos de reposição que nós temos protocolados no departamento. O plantio que acompanhamos na manhã de hoje foi realizado na frente da casa de Dona Luísa, que explica o motivo pelo qual aderiu ao programa. Porque aqui ficou muito tempo sem árvore e foi cortada a outra árvore, mas estava doente, né? Então ficou muito vazio aqui, a gente queria que plantasse de novo, pra gente ter um sombra, né? E quem quiser aderir ao programa e ter uma árvore em frente de casa, pode fazer a solicitação ao DMA, na rua Cândida Lacerda, número 231, no centro, e apresentar, além do CPF e RG, um documento que comprove a propriedade do imóvel. Quem tiver interesse em protocolar uma solicitação de ter uma muda na frente da sua casa, passa lá no departamento de meio ambiente com a cópia do IPTU de um documento. O proprietário do imóvel pode requerer o plantio, como está sendo feito aqui nesse momento.